Cheguei no baile, mostravi com a garrafa de Black Label na mão Quando trombei a novinha, que menina linda, mas que poupou o drama Não aguentei ficar só olhando e tive que ir lá requisitar Já fui mandando o papo, aí moreninha eu vou te sarrar Só que ela tinha vergonha e eu não entendi nada Falei pra ela que isso ia passar como parte mágica Tenho risca de olhos, ela já tava embrasada Então eu fiz a contagem, pra ela sentar na vara Um, dois, três, novinha, perde essa timidez Três, dois, um, e vem jogando esse bumbum Sei que você tá afim, você tá sensacional Então vem jogando essa xereca por cima do pau Um, dois, três, novinha, perde essa timidez Três, dois, um, e vem jogando esse bumbum Sei que você tá afim, você tá sensacional Então vem jogando essa xereca por cima do pau DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cheguei no baile, mostrava com a garrafa de Black Label na mão Quando trombeu a novinha, que menina linda, mas que poupou o drama Não aguentei ficar só olhando e tive que ir lá requisitar Já fui mandando o papo, aí moreninha eu vou te sarrar Só que ela tinha vergonha, e eu não entendi nada Falei pra ela que isso ia passar como parte mágica Tenho risca de olhos, ela já tava embrasada Então eu fiz a contagem, pra ela senta na vara Um, dois, três, novinha, perde essa timidez Três, dois, um, e vem jogando esse bumbum Sei que você tá afim, você tá sensacional Então vem jogando essa xereca por cima do pau Um, dois, três, novinha, perde essa timidez Três, três, dois, um, e vem jogando esse bumbum Sei que você tá afim, você tá sensacional Talvez jogando essa xereca por cima do pau Talvez jogando essa xereca por cima do pau